Olá gente boa, gente linda, chegamos, vida que segue porque sexto, e você sabe que aqui tem alegria, tem informação, tem gente boa, gente linda, ô meu Brasilzão, obrigada pela audiência de vocês, e eu vou falar em audiência, sabe porquê? Estou muito feliz de fazer parte dessa grande família da TV Evangelizada, ao vivo para todo o Brasil, quem diria, gente, um programa assim, na sexta-feira, TV Evangelizada, está presente em sinal aberto digital para 430 emissoras, 20 capitais, mais de 2.170 cidades, você não sabia? Então já avisa o povo que nós estamos aqui, e 4.700 municípios brasileiros, ai, a vida que segue, e na Sky, você tem Sky? Para todo o Brasil no canal 586, e nas redes sociais, juntando tudo, mais de 5 milhões de seguidores, está começando mais um Vida Que Segue, convido você para ficar aqui comigo, Cloara, esse nome diferente, Cloara Pinheiro, avisa que tem Cloara Pinheiro na televisão, Vida Que Segue, ó, é o seu destino nesse final de tarde, hein? Sexta-feira, mas eu vou contar para você que hoje nós temos música, nós prometemos, nossa misericórdia, ela está aqui, nós temos convidados especiais, nós temos o Danilo, gente, o Danilo está com a gente, é uma honra, esse menino está aqui, faz sete anos, e ele já é sucesso, e nós vamos começar com música, quem quer? Escuta a música, vai, levanta o braço, você que está aqui, ó, nós temos uma plateia, faz barulho, plateia, Gente, então é Vida Que Segue, deixa eu te dar um beijo primeiro, antes de começar, ó, meu amor, Como é que está? Tudo bem, Cloara? Ó, você é muito mais, querido. Obrigado pelo convite, obrigado, que maravilha, celebrar o amor na Vida Que Segue, e seguimos apaixonados, não é verdade? É, estou apaixonado. Faz aí, mi maior, faz mi maior aqui, ó. Olha lá, vai. Que estou apaixonado, e esse amor é tão grande, que estou apaixonado, e só penso em você a todo instante. Nós vamos fazer, hoje nós vamos fazer uma competição de tupete. É verdade, você me passa depois o segredo para deixar o teu tão bonito assim, ó. O meu está caindo às vezes assim, ó, mas é culpa, é culpa do cinegrafista ali que pede para eu diminuir, senão não cabe na câmera, viu? É, né, a gente estava comentando, fofoquinha nossa, a gente estava comentando agora, né, que a gente na TV, a gente fica maior e maior, é isso? Exatamente, ó, atenção Dona Maria, seu José, você que está nos assistindo nesse momento aqui, ó, está vendo Cloara Pinheiro e Danilo Diba? Nós, na realidade, somos 10 centímetros mais baixo. Magro, magro. E 10 quilos mais magros, não é verdade? 10 quilos? Daí vão dizer assim, é fake news isso. Não, diz que engorda uns 5 quilos, mais ou menos. É a lente, é uma magia da televisão, não é verdade? Faz parte, filho. Faz parte, querida. Vamos falar do amor e hoje nós vamos falar também com a Dona Ana, como é que é, gente, o seu? Eu sou a Dona Ana. Vi conta, Dona Ana, você tem o que é o Instagram fortíssimo, é isso? Na verdade, eu não faço dancinha, mas o TikTok lá é a minha maior rede, tem mais de 650 mil seguidores lá. E nós vamos falar mais ou menos o que hoje, vai? Nós vamos falar de relacionamento, de amor. Paixão. Paixão. O que mais? O que mais? Separação. Separação, eu não ia dizer, porque a gente estava tendo um clima tão gostoso e ninguém gosta de separar. Todo mundo tem dificuldade para separar, é ou não é? É mesmo? É. Então, mas daí, será que a gente pode fazer? Peraí que eu vou pular de lá, peraí, peraí. Será que a gente pode fazer? Oi Henrique, você está bem, doutor Henrique? Tudo bom, Clara? Bom? Doutor, chega mais para lá que eu vou sentar do seu lado aqui. Doutor Henrique, nós vamos falar de contrato. Contrato de namoro, de união estável. Existe isso? Existe. Hoje em dia existe muita coisa. União estável. União estável, casamento, divórcio. Separação. Separação, partilha de bens. Ai meu Deus do céu. O tema é grande. Nossa, é só o começo do nosso programa. Porque nós temos ainda a cobra. Nós temos música. Misericórdia. Misericórdia. O povo está querendo sumir daqui porque a misericórdia veio hoje, o nome da cobra. Mas agora vamos de música? Vamos? Vamos lá. O que vocês acham? Ah, maravilhoso. Vamos? Eu já estou apaixonada. Garrei amor por esses meninos aí. Bora lá, gente. Vamos com o maior carinho do mundo. Então, faz o seguinte. Você que está em casa nessa sexta-feira abençoada, levanta do sofá da sala. Ei, Dona Maria, Seu José. Vamos fazer o seguinte. Quem vai morar no céu tem que jogar o bracinho para cima. Assim, ó. Vai. Bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. E canta comigo músicas que evangelizam. Olá, Deus. Sou eu de novo. Pra dizer que eu te amo, te adoro, que eu te louvo. Tenho muito para te pedir, muito mais para agradecer. Quero um dia contigo morar. Olha aqui o que você vai fazer. Olha aqui, ó. Pode ir preparando o meu lugar. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo a minha família, os meus amigos. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo a minha família. E você que é meu amigo. Vamos morar no céu, Brasil. Olá, Deus. Sou eu de novo. Sou eu de novo. Pra dizer que eu te amo, te adoro, que eu te louvo. Tenho muito para te pedir, muito mais para agradecer. Quero um dia contigo morar. Chama todo mundo pra TV evangelizar. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família, os meus amigos. Eu vou morar no céu. Só quem vai morar no céu. Só quem vai morar no céu. Canta junto, vai. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família, os meus amigos. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família. E você que é meu amigo. E levo comigo. É a vida que segue também. Vamos ver se o Brasil todo já tá cantando esse refrão. Cloara Pinheiro, Dona Ana. O nosso doutor também. Só quem tá feliz. A mãozinha lá em cima. E canta o refrão assim. Vai. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família, os meus amigos. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo. Quebra tudo, quebra tudo. Vem, vem. Você vem evangelizar. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família, os meus amigos. Eu vou morar no céu. Eu vou e levo comigo. A minha família. E você, Cloara Pinheiro, que é minha amiga. Gente, eu, eu sempre voltava nele. Quem diria que um dia a gente ia tá juntinho assim. Que coisa, né? E eu vou morar no céu. Eu também vou levar a minha família e os meus amigos. Vocês fazem parte da minha família. Ai, que coisa mais linda que esse menino, gente. Obrigado, Cloara. Que alegria, viu? Que coisa mais linda que ele é, né? Delícia, né? Gostoso. Nossa, que energia boa. E você sabe que é legal que a gente conhece a pessoa. Quando a pessoa, quando quem trabalha com a gente gosta da gente. E os meninos te elogiaram. É mesmo, é? É. Oxi. Pessoal aqui da produção, é? Todo mundo. Ah, mas que bom saber. Que bom saber que a gente é bem quista. Aqui nós somos uma grande família, viu, Cloara? Tá. Agora, você é um homem apaixonado? Eu sou apaixonado. Demais. Nossa, o nosso programa é assim, gente. A gente vai conversando, você vai ficar ali com os meninos, a gente vai sentar aqui. Mas você pode fazer a pergunta que você quiser, porque é a vida que segue. É a vida que segue. Eu vou te levar. Eu vou ali pro meu cantinho, tá bom, Cloara? Eu vou ali. Eu te levo lá. Ah, é mesmo. Eu te levo lá. É uma sábada de palmas pra Cloara Pinheiro. Por favor, Brasil. Não vai prestar nós dois aqui. O Dubena já deve estar gritando aqui no ouvido. Mudaram todo o roteiro. Dubena falou assim. Muito obrigada pela presença de vocês. E realmente, vocês estavam elogiando. E a energia, o olhinho. Vocês estão sorrindo com os olhos. Que maravilha. Isso é muito bacana. Que Deus abençoe vocês, tá? Agora, nós vamos ficar aqui. E aí, você está preocupada que eu vou te dar misericórdia. Pois é, gente. Eu estou preocupada com a misericórdia. Está dentro da caixa. Ela está dormindinho. Dormindinho. Gente, vamos falar de vida, então? De amor? Vamos lá. Podemos falar? Vamos. É isso, Dubena? É isso? Eu estou escutando Dubena meio assim. Mas tá bom. Deve ser isso. E aí? Vou falar de amor de mês dos namorados. Eu vim de vermelho, ó. Adorei. É cor do amor ou da paixão? É cor do amor, cor da paixão. E o que é esse teu site, esse teu Instagram? Você fala de amor. O que as pessoas mais perguntam de amor? As pessoas, o que mais as pessoas perguntam é se o amor ainda existe. Se é possível amar. Vai lá. Sabe por quê? O amor ainda existe? É possível amar? Sabe por que é possível amar? Porque nós somos amor. E nós esquecemos disso. Ai, coração. Gente, coração também. O problema é que é difícil de se relacionar com a gente. E daí, como a gente fica complicado de se relacionar com a gente, a gente acha que não existe amor. Existe uma coisa que eu falo e as pessoas ficam assim, meio assustadas. Mas tudo que você fala que te incomoda no outro, olha aí, ó, os casais. Não comece. É, os casais. Está mal resolvido em você. Ah, não. Pelo amor de Deus. Só que a culpa é na gente. Pelo amor de Deus. A culpa é sempre a do outro. Eu nasci assim, eu cresci assim. E você sempre assim, Gabriela, tem assim, não é, Gabriela? Não vou mudar, não quero mudar, não quero saber. Mas é que daí, no relacionamento, eu passo a não acreditar que não há amor porque ninguém me ama. Porque todo mundo me trai, me faz mal. Antes de qualquer coisa, a gente acaba se traindo. A gente acaba não se respeitando. Depois a gente não consegue identificar amor. E daí, esse é o primeiro passo para a gente acreditar que não existe. Mas nós somos amor. Então, existe, sim. Existe mesmo. O que mais que perguntam para você? Porque eu sei que você... Ela começou brincando. Foi na pandemia. A gente estava conversando aqui, né? Ah, sim. Foi na pandemia. Daí ela começou a falar e deu uma opinião na internet. De repente, quando você voltou, tinha quantas pessoas que... Eu fiz... Eu surgindo na internet, por isso que eu estou lá na plataforma que é o TikTok, mas eu não comecei fazendo dancinha. Eu, infelizmente, me separei, doutor Henrique, né? Durante a pandemia. Depois descobri o quanto complexo, né? O senhor vai falar sobre isso. Isso foi o que mais aconteceu na pandemia. Pois é, o que mais aconteceu na pandemia. Mas eu não queria ter separado. E depois do que aconteceu, eu terminei de treinar. Estava de top, ainda suada. Eu peguei o celular, estava brava. E fiz cinco expressões de amor que o outro faz e você ignora, seu cretino. Não tinha o cretino. Não tinha o cretino. E agora, gente, você só se... Ela vai falar. Vamos perguntar. Pergunta para ela quais são essas... Quais são as cinco expressões, doutora? Aí! Aí! Você sabe que quando o seu marido... Quando a sua esposa vai no mercado, lembra de você, ela pode não dizer te amo. Mas ela está manifestando amor. Quando ela fala assim, Henrique, não está bom esse terno. Ela te ama? Já ouvi algumas vezes. Henrique, bora, bora. Você está muito acomodado nessa profissão. Mas não pode ser implicância dela? Então, olha só. A partir do momento que a mulher parar de se importar, acredite. A hora que ela ficar no silêncio, aquilo não faz mais sentido para ela. E ela já está pensando em ir embora. É mesmo? É. Vai. Você quer ir para a terceira ou quer para o intervalo? Eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso. Você quer continuar? Vamos. Então fala. A terceira. Qual é a terceira? A terceira, por exemplo, outra manifestação de amor que o outro faz e você ignora. O fato dele abandonar o celular e prestar atenção na sua conversa, pode não ter dito te amo, mas é uma manifestação de amor. Eita. Vai, Danilo. Chegamos um ponto crucial, hein? É. O celular também, doutora? É, o celular. Por exemplo, quem tem a linguagem de amor de tempo e de qualidade, você está assistindo um filme e você pegar o celular toda hora e não estar num filme ou dormir, nossa, você não tem consideração nenhuma comigo. Engraçado. Se fosse na pelada com os amigos, ia prestar atenção, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, essa linguagem para a pessoa é extremamente... Por exemplo, uma que é clássica, principalmente as mulheres... Já é a quarta essa ou não? É uma parte. É um adendo. Um adendo. Obrigada pela palavra. Aprenda. Aprenda. Um adendo. 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 Já é a quarta essa. As mulheres que têm a linguagem de atos de serviço, ou seja, elas amam servindo, dando o que elas podem ali, enfim. Às vezes não são tão carinhosas, mas você precisa de um terno, lá na alavanteria, vou e pego. Enfim, essas mulheres só estarão prontas para aquele momento se durante o dia todo o e o marido a ajudou com atos de serviço. Ela está falando tão bonito isso. E, geralmente, Danilo, essa mulher que é casada com um homem que é toque físico, o que é o toque físico? Ele não está nem aí para a louça. Ele quer o toque físico, mas ele só vai... Ah, as pessoas rindo lá. Estão se identificando. O que tem de gente se cutucando aqui é impressionante. Tem um assim, outro assim. Estão assim, cutucando as pessoas do lado e falando assim, o quê? É isso que tem de outra casa, é isso que tem de outra casa. Então, o que acontece? Ok, eu não quero lavar a louça, eu quero você. E daí o que acontece? As pessoas não se encontram. Entende? Então, nessa falta de comunicação e de encontro, é que as pessoas acabam atacando o outro. Mas, na verdade, o outro não sabia que era só uma lava-louça. E o outro também não sabia que era só um toque físico. E, depois que tivesse o toque físico, ele lavaria a louça que ela quisesse. Ah lá, ó. As pessoas chegam até a engasgar. Tem um casal ali na plateia, assim. Mostra eu aqui. Está muito engraçado de ver. Eles estão... Então, assim, ó. Gente, tem tudo a ver, ó. Agora, algo curioso, doutor Ecloar, doutor, é que falta isso mesmo, de falar, né? Poxa, se você me falasse antes que você gostaria disso, mas existem várias formas também de se dizer o óbvio. Não é verdade? Mas será que isso aí está... Você está no adendo ainda ou você está no quarto? Está no adendo ou já fechou o adendo? Já fechei o adendo. Mas o que o Danilo falou, rapidinho. Hoje eu atendi um homem e ele falou assim, eu estou aqui para aprender a me relacionar. Sabe por quê, dona Ana? Porque eu perdi o meu casamento, um casamento, eu perdi a minha família, porque eu trabalhava, eu dava de tudo, do bom e do melhor para ela e para os meus filhos, mas eu não sabia que era importante que eu acompanhasse na viagem. Ai, gente. Vamos fazer assim? Sabe por que eu perguntei do adendo? Porque eu quero cena dos próximos capítulos. Então, daqui a pouco ela vai falar o quarto e o quinto, né? Está bom, doutor? Pode ser? Vamos esperar. Mas enquanto isso, tem uma música para essa situação, não tem? Sim, senhora. Claro que tem. Tem uma música. Nós vamos para o intervalo com essa música e daqui a pouco vai ter o quê? Misericórdia! É, misericórdia. É importante que a gente, para concluir então essa primeira parte da nossa conversa, que nós compreendamos que em tudo na nossa vida tem um porquê. Muitas vezes a falta do diálogo nos faz distanciar do verdadeiro porquê. Então, que esse programa possa ser uma ação concreta para que você possa dialogar com a pessoa que está aí do seu lado, assistindo com você e contemplando que na vida a dois também tudo tem um porquê. Vamos cantar juntos? São tantos porquês Eu te entrego em oração, pois o que move o meu viver é saber, ó meu Jesus, que eu tenho você. Eu te entrego essa dor Não lamento, não lamúrio, apenas lhe dou Toma minha vida, tudo que tenho e sou Eu confio em ti Eu preciso de ti Tudo tem um porquê Não desisto, eu insisto em ficar de pé Pois o que me sustenta é a minha fé Em ti, Senhor Tudo tem um porquê Essa dor, essa angústia não será igual Sei que posso descansar junto ao teu coração Pois tudo eu entrego em tuas mãos Eu entrego em tuas mãos E pensa nisso Não vou desistir, Senhor Nem desanimar, Senhor Nem desanimar, Senhor Vou continuar, Senhor Vou continuar, Senhor Vou seguir no teu Que você possa cantar comigo aí da sua casa Não vou desistir, Senhor Não vou desistir, Senhor Nem desanimar, Senhor Vou continuar, Senhor Vou continuar, Senhor Vou seguir no teu amor Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê Não desisto, eu insisto em ficar de pé Pois o que me sustenta é a minha fé Em ti, Senhor Tudo tem um porquê Essa dor, essa angústia não será em vão Sei que posso descansar junto ao teu coração Pois tudo eu entrego em tuas mãos Eu entrego em tuas mãos Quem tá feliz pra cima assim? E é o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E é o amor Que veio como o quê? Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Mas é o amor Mas é um abuso esse menino É um abuso de poder, gente do céu Que a gente faz com ele A gente faz assim ó Ai, parabéns Parabéns Gente, nós estamos falando de amor Nós estamos falando de É o amor Vai lá, vamos combinar Nós estamos falando de É o amor Então nós estamos falando de amor Nesse mês do amor Nós estamos aqui com a dona Ana Com o nosso advogado, né doutor Henrique Nós vamos falar de partilha de bens Nós vamos falar de união estável Danilo está aqui Mas só que tem uma coisa, gente A Eliana está aqui Eliane está aqui Eliane, ela é Não é fofoca A gente não fala fofoca Fofoca O que que é? É Informação Informação verdadeira Já está lá Já é fato Eu não estou inventando Não é fofoca Isso É uma ordem do diretor falar isso, tá? Deixa eu te dar um beijo, meu amor Maravilhosa Obrigada O que que nós temos aqui de novidades hoje Hoje nós vamos Informações Estamos falando de coração, né? Namorados Casais E aí eu fui dar uma pesquisadinha na internet E daí tem casais que a gente não lembra mais, né? Tudo bem que eles já não estão mais juntos Nem todos Mas são tão curiosos que eu resolvi trazer pra você O que que significa curiosos? Você vai ver Deixa eu ver o que que ela separou de curiosos Então, você lembra desse casal aí, ó? Dá uma olhada Quem que é, meu Deus do céu? Vamos lá Olha aí, ó Eliana e Roberto Justus Lá atrás Ficaram pouco tempo, né? Muito tempo, né? Ficaram um ano e meio juntos Aí nós temos esse, ó Ivete Sangalo e Luciano Huck Foi um namoro super rápido Eles namoraram? Namoraram Rapidinho Mas namoraram Ó lá, ó Fotinho novinho, ó Não creio Sim, ó lá Eles lembraram junto lá quando teve o programa É É Isso mesmo Gente Aí nós temos um casal que é esse Que quando separou a gente ficou abalado Mas eles Eu tinha que trazê-los Eles ficaram 26 anos juntos Maravilhosos, né? O William Bonner e a Fátima Bernardes Até... Agora, esse casal você não vai lembrar Quem? De jeito nenhum, quer ver? Vai entrar aí já, já Não, quando anunciaram Elba Ramalho e Maurício Matar Eles ficaram casados Nossa! Eu escutei o nossa Cinco anos e eles tiveram um filho Hoje ele tá com 59 anos e ela com 71 Olha esse casal aí, ó Cher e Tom Cruise O quê? É, eles foram... Eles não casaram, mas tiveram um romance Alucinante que durou pouco tempo Porque ele só tinha... Ele era 16 anos mais novo que ela E esse casal aí foi casado, ó Cláudia Raia e Jô Soares Ah, tô passada Dois anos de casamento E ele terminou com ela Meu Deus do céu É sério? É sério? É sério, gente Ele terminou com ela É porque assim... Ele terminou? Ele terminou com ela Porque ele falou que ele não ficaria casado Com uma menina que era 30 anos mais novo que ela Que ele Perdeu o Playboy Perdeu, perdeu, perdeu Isso Quer mais alguma curiosidade? Querem ver mais umas curiosidades? Quero Quero Então, os presentes Porque a gente tá falando de famoso, né? Olha aí, ó Esse aí, ó O Justin Bieber Quando tava com a Selena Gomez Ele reservou um estádio inteiro Colocou uma mesa lá E o filme do Titanic Pra eles ficarem juntos Só isso Só os dois? Só os dois, mas ninguém Esse foi o presente? Sim, esse foi Esse foi o presente Agora esse aí, ó Deu um cavalo de 4 milhões pra ela Enquanto o amor existia Maridos Entendeu? Por favor, presta atenção no programa de hoje Sim Amor de Deus Agora vai inverter um pouquinho Não dá ideia Agora inverte um pouquinho Que a gente vai falar da Angelina Jolie Ó A Angelina Jolie e o Brad Pitt Ela deu Opa O que aconteceu ali? Ela deu o que? A Angelina Jolie Ela deu um relógio de 7 milhões pro Brad Pitt E uma ilha de 44 meses Ela deu uma ilha? Em forma de coração pra ele Antes de tudo, né? Antes da separação Isso mesmo E a ilha ficou pra quem? Partilha de bens Vamos saber pra quem que ficou a ilha Não, a ilha Deu tudo isso A ilha é dele Deu pra ele de presente de aniversário Ah, e será que ela pediu de volta depois? Não sei Para a doutora Henrique falar A gente não informava A gente não tinha informação Tem o Kanye West também Que ele tá Que vai vir na sequência O que que é? A Kim Kardashian Lembram dele, sabe? O Heather Sim, sim, claro Ele simplesmente deu pra ela Um dia dos namorados 10 lojas Do Burger King Porque ela é apaixonada Por hambúrguer Como é que é? Ô, louco Ela deu 10 lojas Ele deu 10 lojas pra ela De Burger King Porque ela é apaixonada Por hambúrguer Simplesmente 10 ou doce? Não era mais fácil fazer um pedido? Não Boa, boa, boa É, não Não Simplesmente isso Aí o David Beckham Que é o ex-jogador do Real Madrid Ele comprou um vinhedo na Califórnia Para a Vitória Beckham Por 4 milhões de dólares Eu, hein? Claro que eles estão ganhando esse dinheiro De volta já, né? São só algumas curiosidades, gente Só coisas Não, só isso Só coisa básica Mais nada, entendeu? Só isso Daniele, só isso O que que você já deu de presente? Você é casado? Eu tava pensando aqui Nas minhas sacolinhas da Shopee aqui Mas acho que ele não vai dar Não tá próxima Deixa eu falar aqui É... Antes da Edewee Eu separei também Aqueles casais que deram certo Que estão há bastante tempo Com a gente Casais Que estão juntos Eu sei o primeiro Só pode ser Tony Ramos É, solta aí pra gente dar uma olhada Em quem são Tá tudo bem aí? Apaixonada por eles Olha aí, ó Tony Ramos Ai, apaixonada por eles A Mary Streep Com o Don Gummer Ai, esse também O Chororó e Noely 42 anos juntos Ó, Silvio Santos e a Irisa Bravanel Oi O Bono Vox e a Alo Helson 40 anos Ai, que chique Ó, esse casal Glória Pires e Orlando Moraes 35 anos O Tom Hanks e a Rita Wilson 35 anos também A Malu Maderton 33 anos A Malu Maderton Michelle Barack Obama 30 anos Nossa A Sandra Nenberg Amo Isso, 27 anos E o nosso casal maravilhoso Eterno, né? Eterno, né? Eles estão mais de 50, 59 anos juntos Juntos assim Eles já não estão mais com a gente Mas na nossa memória Eles vão estar sempre juntos, né? É uma homenagem que a gente fez Que eu acho que eles são os eternos namorados da televisão E da... De quem está nos assistindo Porque eu fico comovida com a história deles Eu tive o prazer No começo da minha carreira de televisão Entrevistar os dois Foi lá na cidade de Biporã Lá pro norte do Paraná Meu Deus Que casal maravilhoso Coraçãozinho Coraçãozinho Pra vocês, coraçãozinho Quem está do teu lado aí Faz coraçãozinho com quem está do teu lado, não é? Gente, o programa está muito legal Porque assim A gente está falando de amor, né? E amor sempre é importante Então, se você está sozinho Não tem problema Vai aparecer a sua tampinha da panela Fica tranquilo Se você também não quer, não tem problema Mas se você está com alguém Não precisa ter presente caro Não precisa ter nada O que precisa é ter amor É ter paixão É ter carinho, tá? Então, feliz dia desnamorado Estou trazado pra todo mundo Ai, que bonitinha, gente Obrigada, meu amor Obrigada mesmo Agora, esse negócio de tampa da panela existe? Tampa da panela? Tampa da panela existe? Eu já vim aqui, doutor Pera aí Que nós tampamos enquanto no coloridinho Aqui A tampa da panela existe até a paixão acabar Nossa, quando a gente está apaixonado Achei a tampa da minha panela, não é? Exatamente Quanto tempo demora paixão? Na média Um ano e meio Dois anos no máximo Ai, que pouco, gente Ai, que preguiça Mas, você sabe, Clara, que a natureza é tão sábia Que ela faz isso justamente pra gente não enlouquecer de amor? Sabia disso? É? Mas não é bom enlouquecer de amor? Então, sabe aquela expressão loucos de amor? É porque quando você está apaixonado Você libera vasopressina, ocitocina Que são... Ocitocina é o hormônio da afetividade A vasopressina é aquele... É um hormônio que faz com que você viva alucinado O que que acontece? Se você ficasse assim durante muito tempo Você enlouqueceria Eu acho que eu estou curiosa Você está também, Danilo Pra ver a questão de união estável É... Contrato Existe um contrato, doutorinho? Contrato de namoro, doutorinho? Contrato de namoro Contrato de namoro Contrato de namoro Rapaz, acho que eu já comecei errado então, hein? Você já fez um contrato? Existe um contrato aí, dona Ana Como é que é? Gente Eu vou deixar o doutor Henrique falar Mas isso é... As pessoas estão vivendo uma guerra de sexos Não é, doutor Henrique? Exatamente A gente estava conversando antes do programa Existe uma guerra de sexos Que já começa antes de iniciar o relacionamento Ah... Mas conta o que que é esse contrato de namoro Ah, eu estou conhecendo uma pessoa Mas... Daí de repente... Ah, vamos fazer um contrato? Então... É assim? Funciona? Mais ou menos assim O contrato de namoro ele tem como objetivo Evitar que aquele namoro Vire uma união estável E com... Peraí, agora confundiu tudo aqui Sério? Isso mesmo, exatamente As pessoas estão procurando Regulamentar o namoro Para evitar uma necessidade de partilha de bens Caso esse namoro não dê certo Ah... As pessoas podem morar juntos Vão... Hoje em dia o que acontece muito? O namorado paga um aluguel A namorada paga um aluguel Cada um tem sua conta de Netflix Sua conta de Spotify Resolvem juntar as escolas de dente Morar junto para economizar Vão pagar só um aluguel Só uma conta de Netflix E assim vai Mas eles não tem o intuito de formar uma família Eles querem simplesmente manter um namoro ali Ver se vai dar certo ou não Só que nesse vai dar certo ou não Se não tiver regularizado Pode caracterizar uma união estável E quando acabar o relacionamento Aí vai ser necessário fazer uma partilha de bens Mas esse contrato ele tem um tempo? Não, não tem tempo Ele vai vigorar enquanto durar o namoro A partir do momento, por exemplo, que venha um filho E esse filho seja um filho programado Aí já vira uma união estável Mas aí confunde um pouco Não confunde, gente? Porque o que é considerado união estável? União estável é o relacionamento entre duas pessoas Com o intuito de formar uma família Ah... Entenderam ou não entenderam? Entendi, mas por exemplo Eu acho que é dúvida de muitas pessoas Um deles não pode argumentar Que no meio do caminho Houve a intenção de formar uma família? Pode E é por isso que estão formalizando o contrato Caso no meio do caminho Eles resolvam transformar aquele namoro Em uma união estável Eles vão voltar ao cartório E fazer a conversão do namoro Para um contrato de união estável Eu acho que estão complicando tanto Ou isso aí para facilitar, Danilo O que você acha? Não é meio complicado? Você é novinho, tem trinta e tantos anos O mundo está complexo, né, Cloara? Está tudo tão complexo Parece que a gente abriu uma caixa ali Estava escondido um monte de situações Tão difíceis A gente está complicando tudo, né? Agora, meu questionamento Isso serve também como Aquele momento de você preencher Um documento lá Estado civil namorando Esse contrato permite isso? Dar um estado civil? Não, não, o contrato de namoro Ele não muda o estado civil da pessoa Que vai ser solteira, casada, viúva ou convivente O contrato de namoro não altera o estado civil da pessoa Mas quem faz isso mais são os jovens, né? São os jovens Não necessariamente, Cloara Não? Não necessariamente Alguma pessoa que já passou por um relacionamento Que não deu certo Tem a sua família Quer proteger o seu patrimônio Proteger os seus herdeiros Entra num novo relacionamento Até pessoas mais velhas mesmo Querem, de certa forma, proteger os seus herdeiros Por não saber se aquele relacionamento vai adiante ou não E o pessoal tem procurado o contrato de namoro Gente, mas você já entra numa situação Que você não sabe que vai dar certo Que você... Porque quando você tem a paixão, tem o amor Você se entrega pra isso, né? Pelo menos na minha época Eu vou falar muito da minha época Porque eu tô com 60 anos Mas, enfim Era assim O namoro era diferente Era diferente O namoro era andar de mão dada Ir num cinema Era de pedir pra mãe Passear Ficar sentado no sofá da casa Até dar oito horas Oito horas o pai põe o namorado pra fora Antigamente os namoros eram muito mais simples Hoje em dia Conhecer hoje, amanhã Já estão juntando as escovas de dente Então, a legislação tem que acompanhar esse ritmo É, hoje em dia tem conversante Tem ficante Ficante prêmio Eu nunca ouvi essa palavra Fala de novo, Donada Tem, tem conversante Tem conversante É tipo acumular milhas, né? Categoria premium Tem um antes Se não me engano Que é o É o observador Me ajude É É aquele um que só observa você nas redes sociais Só curte tuas fotos e tal Peraí, isso aí é fases do namoro? É Já é um Um flerte Eu falo flerte Meu Deus Minha filha deve estar passando vergonha ali Não é mais isso que fala, inclusive É o início de um crush Vai, se joga Aí o conversante já começa a trocar conversas mais temperadas nas redes sociais Pelo WhatsApp, enfim Aí tem Aí evolui Vai para ficante Aí tem o ficante que não é O ficante já beija na boca Já faz amor Já Já fica Não é fazer amor Porque amor não é assim também É, só que daí o que acontece Fica Mas não tem compromisso nenhum E também não é reservado para esse ficante alguns privilégios Olha só, gente Que privilégio esse Existe uma enciclopédia disso, dona Ana? Pois é Que isso Quem me ensinou em Esculas Infim foi uma consultoranda mais jovem Entendi Ela falou, dona Ana, você está ultrapassada, você tem que saber isso Ela falou, então me explica E daí tem o prêmio Que é o que tem vantagens, né? As faças Você está vendo as faças, dona Ana Ana Eu estou observando algumas pessoas ali um pouquinho mais maduras na plateia, né? Eu acho que um pouco indignadas, né? Mas eu também fiquei Que coisa Porque o que acontece As pessoas confundiram liberdade com libertinagem Então o que acontece Elas usam Porque daí tem uma coisa Eu posso fazer isso Mas eu tenho responsabilidade afetiva, né? Eu coloco a pessoa como ficante prêmio Mas ela sabe disso Ficante prêmio, gente Que mundo que nós estamos Vai, dá licença Eu vou sair Abra um buraco aqui Tem direito a sala VIP e tudo, hein? Então, tem direito Ficante prêmio Eu estou muito antiga, meu Deus do céu É um dia privilegiado na semana, né? Tem um pouquinho mais de intimidade, de compromisso Deve um pouquinho mais de satisfação Aí depois que passaram por esse momento Aí eles vão pensar se eles vão namorar Vamos falar da fase do namoro então Esses daí é muito moderno pra mim Mas existe isso É Então a primeira fase do namoro é você se conhecer Vamos esquecer os ficantes Tá bom, desculpa É porque eu achei que... Não Tá certo, né? Tá certo Danilo Tem mesmo, claro Essa fase de se conhecer Tem um som pra isso? Claro que tem Aquele momento que você começa com a amizade, né? Começa a trocar mensagem Você é o amigo Aí essa amizade ela passa pra um próximo estágio Você se denomina, sabe o que? Um verdadeiro amigo apaixonado Pra você que tá nessa primeira fase eu canto assim, ó Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Que é tão lindo de dizer Um sentimento tão bonito Aí você vai atrás da pessoa Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Aí se declara, né? Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo Não dá mais Não dá mais É Eu Tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Mas com palavras Não sei dizer A platéia me ajuda, vai Como é grande O meu amor O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você É Mas nem tudo são mar de rosas Clora Pinheiro Tomando esse menino Se tornou um namoro Foi morar junto depois de casar E começaram os desafios Ai Jesus E aí É o arroz que queima É o dedinho que trupica no pé E é culpa da pessoa Aí eu lembrei dessa música Que é mais ou menos assim Quer ver? Ela queima o arroz Quebra o corpo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa Ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que a verdade é outra Só falo isso pra malandro não querer Vamos dançar então O refrãozinho é bom demais Assim ó Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Tô maior Eu vou dar uma mudadinha aqui ó Eu espero te perder amor Eu vou dar uma mudança Eu fiz personally Eu vou dar uma mudança Eu fiz sombra Que eu conheço E eu me deixei Eu te ganho Responde, tenho ódio Mas morro de amor por ela Hoje estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Vamos pro refrão, bem forte assim, vai! Vai, vai! Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Chorrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela É o que clorapieiro Também é vazio Gente do céu! O que é isso, mulher? O que é isso, esse menino? O que é isso de correr? Eu tô passada! Campo Largo, um beijo pra vocês Meu povo de Campo Largo O povo do Nordeste Vai falando os nomes aí, gente Pra todo lugar São Paulo, Pernambuco Minas Gerais Nos acompanham muito também Um beijo pra vocês Pessoal de Belo Horizonte Carmo do Cajuru Divinópolis No Maranhão Temos sinal da TV Evangelizar Alagoas É o Brasil todo Que se reúne Nesta fonte de espiritualidade Chamada Associação Evangelizar é Preciso É Vida que segue E vida que segue E o seu vem depois Como é que é o nome? É o Fé na Vida Senhoras e senhores Exatamente É a vida que segue É a fé na vida A nossa vida aqui Sempre conectada, né? Vida Liga aí, ó Fé na Vida Sempre terça e sexta-feira Aqui na TV Evangelizar Esse menino é muito bom E agora nós não Eu tô aqui, ó Mas tô de descosta pra ele É pra ficar aqui de costa Ou de frente mesmo? Fala Todo programa nosso Nesse vídeo que eu tô enrolando, né? Todo programa nosso Nós temos o Anderson aqui E ele já trouxe Vamos conversar com ele Já trouxe Rato Já trouxe Não, já trouxe um monte de coisa aqui O ano passado E agora que nós estamos Semanal Porque antes era de 15, 15 dias, né? Muito obrigada, gente Pela grande audiência de vocês Preciso falar isso Graças à audiência de vocês Agora nós estamos Semanal Toda sexta-feira Nesse horário Nós estamos juntos E eu tô olhando E ela tá bonita aqui embaixo A misericórdia Mas é Bom, nós temos que parar de enrolar É Ela cresceu do ano passado pra cá Ela deu uma crescida Ela engordou Ela tá mais bonita Mais viçosa Ela tá alimentada Ela tá alimentadinha, sim Ela se alimentou faz 10 dias Mas pode ficar de fome Olha, tem coitulinha aqui Não, não É Pra serpentes Esse tempo aí É um tempo tranquilo Vamos lá, misericórdia E com vocês Faz a outra Ai, ai, ai Jesus Ela é grande Eu vim pensando assim Hoje Eu vou pegar Eu vou pegar Não, eu não vou pegar E ela tá mostrando a língua pra nós Eu vou pegar Aí nos bastidores Mas você sabe que a gente passa por tanta coisa na vida Que uma cobra é moleza pra nós Nossa, um animal maravilhoso Se a gente parar pra admirar a beleza Que Deus faz aí É uma pintura, né É uma obra de arte Impressionante mesmo Impressionante E olha Ela é bonita mesmo, gente Ela é bonita E você tem Você faz Você trabalha em casa, né Você tem animais Diferenciados Sim É como se fosse um pet pra você Ela é minha companheira A misericórdia Ela tá comigo já Desde que ela era bem pequenininha É E Ela me acompanha Quando eu faço Os trabalhos de educação ambiental Quando a gente passa por processos de consultoria Que a gente faz também, né Ela tá sempre junto E Ela cresceu E se acostumou com Com esse toque Com esse contato Até pra ajudar Segura a cabeça dela Não, ela tá tranquila Pra ajudar a quebrar esses paradigmas, né Porque as pessoas Elas acham Ah, é um animal Que muitas vezes precisa matar Ela é morninha, gente Mais geladinha A gente precisa preservar a natureza, né Aham E é um animal maravilhoso Tem a importância É É Deles na natureza E devemos Por mais que a gente não goste do animal É Pelo menos respeitá-los, né E por que que ela fica com a língua assim? Ela tá tentando Qual que é? Esse Esse movimento se chama Dardear Ela tem essa língua Porque ela não As serpentes Elas não enxergam muito bem Então o principal sentido delas É o olfato Ela pega partículas do ar Ali E leva pra um órgão Chamado órgão vômero nasal Que fica no céu da boca E ali ela tem informações Se alguma presa passou por ali Se algum possível predador Passou por ali Se tem alguma pessoa por perto Ela sente o medo da gente ou não? Não, ela não sente o medo da gente Na verdade ela mais Ela mais tem medo da gente Elas mais tem medo da gente Sim Do que a gente dela Ela na verdade é muito em cima de mitos Que foram criados em cima das serpentes Mas elas são animais que Preferem a descrição Preferem ficar na delas No cantinho delas Sem serem incomodadas E ela dorme Ela fica nessa caixa Você trouxe uma caixa Não, essa caixa É só pra transporte Só pra transporte Ela tem um terrário Que a gente tenta representar O mais parecido possível Do que ela encontraria na natureza Que é a questão de umidade Questão de temperatura Substrato Enriquecimento ambiental Pra ela poder escalar Então ela consegue Reproduzir aí No cativeiro O que ela faria na natureza Deixa eu ver aqui Se põe a cabeça dela pra lá Tá Ai gente Eu tenho que fazer assim Pra pegar Não, eu acho que hoje Eu não vou ter coragem Mas ela tá tranquila Eu tive coragem Mas hoje É um dia especial É mesmo os namorados É, exatamente Ai gente do céu Ela tá de olho em mim Ela tá tranquila Nossa, ela tá muito tranquila Igual eu Ela gostou da cor Ela gostou da cor da roupa Ai Jesus Ela tá tranquila igual eu Mas e E como é que eu vou passar vergonha ao vivo Agora pra todo o Brasil Não, vamos pegar ela né Ai Jesus do céu Mostra coragem Mostra coragem Vamos lá Gente do céu Vai ficar muito feio Se eu não fizer Vamos lá Vamos lá pessoal Misericórdia Misericórdia Ai Jesus Pera que eu vou ali no meio Segura a cabeça dela Ai Jesus Será que eu tô com essa coragem? Mostra o Brasil A coragem da mulher brasileira Isso aí Muito bem A coragem Se eu chamar a dona Ana Que ela não vem Eu vou Ai poder Eu vou do seu lado Eu te ajudo Bora Nós duas Qual coisa mais linda Atenção Telespectadores da TV Evangelizar Nossa querida Cloara Piripinheiro Com seu novo cachecol Vocês já fizeram Preste atenção Vai Fecha os olhos Cloara Respira fundo Olha lá Ai 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 Vai dança Dança Cloara Vai Cadê uma salva de palmas Para Cloara Piripinheiro Obrigada 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 Tira logo Tira logo Olha isso Eu pensei que ela ia fazer Porque não tem aquelas coisas assim De repente O animal de estimação morde Sim De repente A misericórdia tá com fome Vê a carninha aqui Fala assim Oba É oxe Não Mas é um bicho muito bonito Um bicho muito bonito mesmo O seu site Instagram Eu gostaria Nossa até que fui corajosa hoje Eu tenho Instagram E lá vocês podem acompanhar Um pouquinho mais do dia a dia Com os animais Com a misericórdia É o silva.andersonrs Mas olha como Deus é A gente fala né Danilo A Dona Ana e o nosso querido amigo aqui Gente como Deus Olha como é bonito esse bicho Vocês vão falar Ela é louca Mas olha só Que desenho Sim Ela tem Uma perfeição Assim parece que foi pintada a mão É verdade É verdade Então Rede social Silva.anderson.rs Tchau misericórdia Até a próxima Olha a silva corajosa Olha Misericórdia Desculpa Da próxima vez A gente se enrola junto aqui Tá E tem Ele vai trazer a socorro ainda A socorro é uma jibóia Mas não Esse bicho tem dois metros e quarenta Gente Muito obrigada Muito obrigada Olha que coisa mais linda Nós que agradecemos Nós que agradecemos Mas um prazer mesmo Tá Obrigada Obrigada mesmo Estamos à disposição Você ficou na torcida Doutor Eu perguntei ali Você não chegou Perguntei se o testamento Tava em dia Amigo Vai vir sempre no programa Viu Ele é legal Ai meu Deus do céu Muitas emoções Arrasou Arrasou Mostrou pra mulherada Né Abana Já tá acabando o programa Chefe Já Ah não creio Hein Tem fila de gente Pra ver a misericórdia Gente O que que nós O que que faltou falar aí Pra gente já dar um O que que faltou a gente falar Podia dar uma pincelada Um pouquinho No que acontece Na hora do divórcio A gente falou do namoro Falou da união estável Um pouquinho do casamento E o que que acontece Na hora do divórcio Mas tem uma música Pra esse momento Temos Sobre o divórcio Tá Tem uma que eu lembro sim Será que sai aqui banda? Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Riscou Tirou O telefone mudo Aí entra aqui Agora já tá no divórcio Você viu que deixa boa Excelente Bom, o divórcio Hoje em dia Se tornou Infelizmente Uma coisa muito comum Porém Ele acaba tendo O lado positivo Que se duas pessoas Não estão conseguindo Conviver em harmonia É melhor que cada uma Seja feliz No seu canto E sim Tanto o marido Quanto a mulher Eles têm os seus direitos Têm direito A partilha de bens Têm direito Se for o caso A receber Um suporte financeiro Do ex-cônjuge Então por isso É sempre importante Buscar um advogado Que seja especializado Na área de direito De família Porque sempre Têm algum direito E não escutem Tanto as lendas urbanas Porque se o marido Não der o divórcio Você não se separa Se você Se separar de mim Eu vou ficar com tudo Você vai ficar com nada As coisas não funcionam assim Busque sempre Uma ajuda especializada Aqui no programa A gente sempre dá Uma pincelada A gente fala Sobre os assuntos O nosso tempo Ele é curto Porque isso seria Daria para fazer Várias semanas Com certeza Infelizmente Tem muitos divórcios Muito Disquite Não usa mais Não usa mais Não, não Você dá risada Porque você também É do tempo do disquite Eu sou do tempo do disquite Sim Só uma mensagem final E seu Instagram Fala o que você quiser Vou convidar as pessoas A amarem Voltar a amar Independente da data Independente da semana Do mês Do amor Você é amor Não se esqueça disso Toda vez que você Desacreditar do amor Você estará desacreditando E perdendo a fé em você E você é o que é De mais importante Que é a luz Então não esqueça disso E nós ficamos devendo A quarta e a quinta Mas é para eu voltar Ah Não é? Gostei Tchã, 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 tchã Gostei Muito obrigada Viu gente? Eu que agradeço O diretor já está assim No meu ouvinte Enxerra, enxerra, enxerra Muito obrigada Pelo carinho de vocês Agora Que Deus abençoe vocês Feliz mês do amor E nós Eu quero agradecer Muito o carinho de vocês E agora Nós vamos escutar Esse menino Esses meninos Que eu quero que Deus Abençoe muito vocês também Tá? Para encerrar o programa Vocês São sensacionais E abençoados Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade de estar com vocês E falar do amor Pedir que Como a Dona Ana falou Vamos amar mais Sim E eu peço a proteção De Nossa Senhora Aparecida Para todos os casais Para todos os telespectadores Da TV Evangelizar E para você Que assim como eu É devoto De Nossa Senhora Aparecida Canta comigo Sou Caipira Pira-Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida Sou Caipira-Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida Canta Brasil Vai Sou Caipira Pira-Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida E pra terminar E pra terminar Sou Caipira Pira-Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da nossa vida Pora Nossa Pora Nossa Pora Nossa Pora Nossa